Mercado cripto bombando, Bitcoin subindo muito, e você deve estar com várias dúvidas, então nesse vídeo eu vou responder alguns comentários que eu fiz no último vídeo, que eu fiz sobre Bitcoins para Legos, que lá eu explico como funciona o Bitcoin de fato. E surgiram vários comentários bem interessantes, e eu gostaria de reagir a esses comentários, que muitos são dúvidas de vocês, às vezes até você assistiu esse vídeo, então lá tem várias e várias dúvidas sobre o assunto, e várias coisas que eu acho que é interessante trazer para você. Vamos sem enrolação para o vídeo aqui. Então o primeiro comentário aqui é da Célia Maciel Faria. Ótima explicação, obrigado, mas se houver um reset mundial na internet, todo mundo perde tudo. E eu vi vários comentários de pessoas falando, né, ah, e se acabar a energia no mundo, o que vai acontecer com a rede do Bitcoin? É, se fizer o reset mundial, o que vai acontecer? Primeiramente, se acabar a energia do mundo, não só o Bitcoin vai ser afetado, né, tudo vai ser afetado, porque hoje tudo é movido à rede elétrica. Então o seu dinheiro hoje, se você não sabe, o seu dinheiro é um número no aplicativo de um banco. Ele não existe de fato, ele só existe se você sacar, que aí ele vai estar ali fisicamente. Quando ele está digitalmente, ele é apenas um número, e esse número pode ser apagado. Então se a energia acaba, acaba o acesso também à internet, o acesso a aplicativos de banco, o caixa eletrônico não vai funcionar, que é movida a energia. Então não sei por que a pessoa vai deixar de investir em Bitcoin, porque um dia vai acabar a energia no mundo. Se acabar a energia no mundo, vai acabar tudo, né, basicamente é isso. E o reset mundial, será que realmente vai ter esse reset? Tem muitas especulações do Fórum Econômico Mundial sobre o reset. Só que uma coisa interessante do mercado de cripto atualmente é que, se você analisar recentemente, a SEC, né, que é o principal órgão dos Estados Unidos que regulamentam o mercado financeiro, que seria a CVM aqui do Brasil, liberaram a negociação de ETFs de Bitcoin no mercado americano. E isso fez o boom que está hoje no mercado de criptomoedas. Eu vou explicar um pouquinho para vocês isso. Mas se você olhar bem, foi regulamentado um ETF de Bitcoin, ou seja, grandes fundos de investimento vão, já fizeram, né, aqui no Brasil já tinham feito, agora nos Estados Unidos estão fazendo vários fundos de investimento de Bitcoin. Então eles estão comprando vários e vários Bitcoins. São fundos bilionários, ou até trilionários. E agora tem grandes e grandes gestoras de patrimônio mundial que estão entrando nessa. Já entrou a BlackRock. Para quem não conhece a BlackRock, é a maior gestora de ativos, uma das maiores do mundo. Praticamente eles são donos do mundo. Por quê? Se você for analisar as principais empresas, aqui é um pouquinho de teoria de conspiração. Se você analisar o quadro societário das maiores empresas do mundo, de todos os setores, a BlackRock, ela está entre os maiores acionistas. Então, sem você pegar o setor de comida, a Coca-Cola e a Pepsi estão ali, a BlackRock, como uma das principais acionistas. Ou seja, elas têm poder de decisão na empresa também. Se você vai no setor de transporte, você vai na montadora, você vai no setor de internet, as principais empresas do mundo estão com esses caras. São trilhões de dólares na mão deles. E eles criaram vários ETFs de Bitcoins. Ou seja, eles estão botando dinheiro, e muito dinheiro. A gente não está falando aí de 5, 10 reais. A gente está falando de bilhões de dólares nesse mercado. Então, eles não colocariam em risco todo esse dinheiro, todo esse patrimônio de milhares de investidores, milhões de investidores que confiam nessas empresas. Eles não colocariam em algo que poderia ser destruído. Em algo que poderia desaparecer. Em uma pirâmide financeira. Tem muita gente, muito comentário que eu vou ler aqui pra vocês. Ah, pirâmide financeira. Meus caras têm muito dinheiro. Eu não estou falando de uma pessoa que não tem informações. Eu estou falando de pessoas que controlam as informações. De pessoas que têm o poder de definir o que vai acontecer ou não. com governos, com a mídia e outras e outras coisas que acontecem. Porque quem manda são grandes bancos, grandes instituições financeiras que têm o dinheiro. Tem instituições, tem gestoras, grandes fundos que têm poder até sobre governos de países mesmo. Então não dá pra, não são mais pequenos jogadores, são os donos do jogo que entraram. Então se eles entraram no mercado de cripto, de bitcoin principalmente, eles não estão nem aí pra esse risco de reset mundial. Talvez nem tenha. E se tiver, talvez o reset mundial não vai afetar o bitcoin. Talvez o bitcoin seja até uma solução pro reset mundial. Porque no reset mundial a ideia é todos terem uma única moeda, por exemplo. Um único sistema monetário. E o bitcoin ele foge disso, você vai ter ali uma moeda alternativa. Porque o governo não consegue proibir o bitcoin. A China já tentou proibir. Não tem como você proibir, que são as pessoas que estão fazendo isso. Então as pessoas, a mesma coisa, o governo vai tentar proibir com que você saia da sua casa, você vai sair escondido. A mesma coisa, o bitcoin, ah, vou proibir negociação de bitcoin. As pessoas vão continuar trocando entre elas, escondidas. O bitcoin hoje, muita gente não entende o real motivo, né, por que existe o bitcoin. O bitcoin foi criado pras pessoas terem liberdade de transacionar dinheiro entre elas. É a liberdade do próprio dinheiro, de você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. E não ter um governo controlando o seu dinheiro. Definindo pra onde que ele vai. Porque hoje, por exemplo, você tem lá o seu dinheiro. Pra quem não é muito antigo, não vai lembrar, não vai ter essa dimensão. Mas pra quem é mais antigo, vai saber quando o Brasil trocava de moeda. Muitas pessoas perdiam muito dinheiro, que às vezes esqueci o dinheiro no banco. E aí eles trocavam a moeda e davam um prazo pra você trocar. Se você não trocasse, aquele dinheiro ia deixar de existir. Hoje, se eu chegar com um milhão de cruzeiros pra você, não serve pra nada. Você vai jogar fora. Então, o que define se o dinheiro tem valor ou não, hoje, o dinheiro do nosso país, é o governo. São as instituições governamentais. Então, você pode ter o seu dinheiro na sua conta e ele ser bloqueado. Ele pode deixar de valer. Ou ele pode ser desvalorizado. O que acontece com... O que os governos fazem quando tem uma dívida pública ou quando eles precisam ali resolver um problema econômico? Eles ligam a impressora de dinheiro e imprimem mais dinheiro. E o que acontece? Quanto mais dinheiro ele é impresso, mais dinheiro tem no mercado. Se as pessoas têm mais dinheiro no mercado, elas vão gastar mais. Então, se elas estão gastando, elas estão comprando mais coisas. Uma hora, essa quantidade de produtos que as pessoas estão comprando vai se esgotar ou não vai ser suficiente para atender todo mundo. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar os preços das coisas, que é o que acontece hoje. Devido a várias situações aí, foi impresso milhões e milhões de dólares. Todos os países imprimindo dinheiro. O que aconteceu? A inflação aumentou. O que é a inflação? Aumento dos preços. É o preço do dinheiro. Hoje, o dinheiro vai valendo cada vez menos. Quanto mais se imprime dinheiro, menos esse dinheiro vai ter valor. Porque as pessoas com mais dinheiro na mão vão gastar mais. Se a gente distribuísse aí um milhão de reais para todo brasileiro, todo mundo ia sair às compras. Não ia ter produto no mercado, então os produtos iam ficar caríssimos. É só você pegar hoje, sei lá, 10 anos atrás, um carro popular. Eu lembro de época que você comprava com 15 mil reais, você comprava um bom carro popular, zero quilômetro. Hoje, um carro popular com menos de 80 mil, você não acha zero quilômetro. Então, vai ficando cada vez pior, vai ter um momento que um carro popular vai custar um milhão de reais. E o seu salário não vai aumentar proporcionalmente. As coisas que vão aumentar de preço. Então, você tendo uma alternativa de dinheiro que não tem como ser impresso, que o Bitcoin não tem como ser impresso, já foi definido na sua programação raiz, 21 milhões de Bitcoins até 2140. Então, não existirá, não tem como você burlar esse sistema, não tem como produzir mais Bitcoins. É aquela quantidade e pronto, acabou. E é produzido gradativamente. Hoje, para você ter noção, o mercado tem mais ou menos quase 19 milhões de Bitcoins circulando no mercado. Ainda falta 2 milhões de Bitcoins que vão ser eliminados até 2140. Hoje, para você ter ideia, por dia, mais ou menos, são minerados 900 Bitcoins. E depois de abril, depois do halve, vai ser cortado pela metade. A cada 4 anos tem o halve do Bitcoin, que corta automaticamente pela metade a produção de Bitcoins. Por isso que vai ser produzido até 2140. Então, vai ficando cada vez mais escasso. Então, ele não é uma moeda que é produzida infinitamente de acordo com a canetada de alguém. Pelo contrário, ele vai sendo cada vez mais escasso, cada vez mais difícil. E grandes fundos estão comprando, estão entrando. Então, eles não estão entrando à toa. Então, fique tranquilo. Reset Mundial, isso aí. Isso tem mais a ver com os governos. E eles mudarem o nosso dinheiro, mudarem a forma com que você utiliza o seu dinheiro. Do que, propriamente dito, Bitcoin, criptomoedas que estão num sistema descentralizado. Existem criptomoedas centralizadas. Não são todas as criptos. Eu estou falando específico do Bitcoin. Decentralizado. Que ele não está ligado a governos, entre outras coisas. E outras situações, a gente tem que avaliar. Tem muita teoria de conspiração. Tem umas que são mentiras, outras verdades. Mas o que a gente precisa entender é que o mercado de cripto está aí para trazer soluções. Então, não pense como centralizado. Se você pensar como centralizado, você vai falar. O Reset Mundial vai realmente acabar com o Bitcoin. Mas não vai. Pelo contrário, ele é uma solução para as coisas. E se você tem dúvida de corretora, eu vi também aqui vários comentários perguntando sobre corretoras. Tem várias opções para você. Mas eu vou indicar aqui a que eu utilizo. E a que já é parceiro do nosso canal há mais de três anos, que é a Coinnext. A Coinnext é a quinta maior corretora do Brasil. Eles investem um terço do patrimônio em segurança da informação. Isso é muito importante, você ter segurança da corretora. Tem muita corretora que sofre ataque hacker. E a Coinnext tem alguns gatilhos de segurança. Por exemplo, o dinheiro do saldo das contas dos clientes não está ligado ao patrimônio da empresa. Então, se a empresa for atacada, o seu dinheiro ali está protegido. E a corretora também tem várias autenticações de dois fatores. E vários dispositivos de segurança que auxiliam você a ter uma segurança maior. E também tem as menores taxas do mercado. Então, você clicando aqui na descrição desse vídeo, você vai abrir a sua conta gratuitamente. Não tem taxa de manutenção. As únicas taxas são taxas para negociações, compra e venda. Mas são taxas menores comparados a outras opções. E você ganha R$10,00 no seu primeiro depósito, acima de R$25,00. Então, aproveita usando o nosso link e você ganha esse bônus no seu primeiro depósito. Aqui, vamos um comentário aqui negativo. O Edenilson comentou assim, bota besteira. Sério, está louco botar valor em algo que não existe. Então, é esse que é o ponto. Qual é o conceito de existência que a gente está avaliando aqui? Existir, quer dizer, tem que ser físico para existir? Porque hoje estamos no mundo digital. Então, eu posso dizer que o dinheiro que está na sua conta não existe. Porque ele não foi impresso. Ele não foi sacado do caixa eletrônico. Ele só é um número no banco. Então, esse número pode ser editado, ele pode ser cancelado, ele pode ser deletado. Então, o seu dinheiro não existe. É só um número. Ele não é tangível. Então, da mesma forma, eu posso dizer isso, né? Que a maior parte do dinheiro que circula na nossa mão hoje não existe. Porque é só um número no aplicativo. É bem complicado esse fator de existir ou não. Estamos no mundo digital, não adianta. No mundo digital, o mais seguro é a criptomoeda. É fácil um hacker entrar no banco e sacar o dinheiro da sua conta. Entrar num sistema complicado como a blockchain é praticamente impossível. Você hackear. Para você hackear, para você ter noção, para você hackear a rede do Bitcoin, ele vai ter que hackear, assim, no mínimo aí, mais da metade da rede computacional do Bitcoin para poder mudar alguma coisa ali. Para poder fazer alguma coisa. É humanamente impossível. Não tem como. O hacker não teria tanto dinheiro. Teria que ser um dinheiro muito grande para investir, para poder hackear uma blockchain de Bitcoin. Do fã de Bitcoin, do fã de outra cripto, pode ter. Criptomoedas centralizadas sofrem com isso. Porque ela tem um ponto central para atacar. Uma rede descentralizada, ela não existe um ponto central. Vou mostrar aqui uma foto para vocês de uma rede descentralizada. Não existe um ponto central. Então, se você ataca um ponto dela, não muda em nada. Você tem que atacar a rede inteira, pelo menos. Para você conseguir infectar. E não vale a pena. E o próprio hacker vai utilizar o Bitcoin a seu favor. Porque dá, infelizmente, você tem um lado bom e um lado ruim das coisas. Dá para você utilizar o mercado de criptomoedas para você fazer lavagem de dinheiro. Você enviar dinheiro ali para dinheiro de crimes. Você guardar, entre outras coisas. Fugir da Receita Federal. Dá para fazer muita coisa, né? Infelizmente, tem um lado bom e um lado ruim. Uma caneta, ela serve para escrever. Mas tem gente que consegue machucar uma pessoa com uma caneta. Então, assim, para toda ferramenta tem um lado bom e um lado ruim. Mas isso aqui que não existe, infelizmente, é uma interpretação vaga, né? Porque eu posso dizer que o dinheiro não existe. Eu posso dizer várias coisas no mundo hoje não existem porque são digitais. Olha, tem aqui o gentil Monte que falou assim, obrigado pela explicação. Agora ficou mais fácil de saber como funciona o golpe. Tem muito golpe sendo aplicado usando as criptomoedas como pretexto para aplicar o golpe. Isso existe. Da mesma forma que existem golpes sendo aplicados usando o nosso dinheiro real. Real, dólar. A pessoa pode chegar assim, olha, eu tenho aqui um, sei lá, um bilhete da loteria. Tem muita gente que cai no bilhete da loteria, tem muita gente que cai no falso investidor, né? Que, ah, eu invisto o seu dinheiro, eu multiplico 10 vezes mais. Ah, tem esse aplicativo aqui que você ganha 100 reais por dia. É, tem, ah, você pode responder aqui, você ganha 100 reais por dia respondendo comentários e blá, blá, blá. Tem vários golpes sendo aplicados usando várias coisas comuns. O Bitcoin não é um golpe. O Bitcoin é uma criptomoeda, ele é uma moeda digital, uma moeda descentralizada. Se fosse um golpe, vai ser o maior golpe da história, porque hoje tem um país chamado El Salvador, que tem o Bitcoin como moeda oficial. Lá é a moeda oficial do país, eles compram e vendem coisas usando o Bitcoin. É que você precisa separar a moeda do mercado. Tem gente que investe, 99% das pessoas compra Bitcoin para vender mais caro e ganhar dinheiro com isso. O Bitcoin não foi criado para isso, o Bitcoin não foi criado para ser utilizado como uma moeda. Ele é totalmente útil como moeda, porque ele é totalmente imune ao governo. O governo não consegue ter controle do dinheiro. Então você pode enviar dinheiro para quem você quiser. Eu vou falar várias situações que o Bitcoin, ele foi útil para a atualidade, é só você pesquisar. Nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, tiveram muitas pessoas que elas tiveram suas contas bloqueadas. Elas não conseguiam receber dinheiro de outros países. Às vezes um brasileiro estava lá morando na Rússia, por conta de várias sanções que o país sofreu, não dava para mandar dinheiro internacional para várias pessoas. Seu filho estava lá, filho de várias pessoas estava lá, não dava para mandar dinheiro. Muitos brasileiros e outras pessoas de outros países recebiam dinheiro via criptomoeda, porque a criptomoeda o governo não consegue bloquear. Então em uma situação de guerra, o Bitcoin foi uma solução. Você conseguia mandar, se você quer mandar lá o dinheiro para o seu familiar em outro país, você mandava via cripto. Convertia o seu dinheiro em criptomoeda, a mesma forma que você converte em dólar, envia essa criptomoeda para a pessoa do outro país. A outra pessoa pega a criptomoeda, converte novamente para a moeda do país dela, pronto, tem um dinheirinho ali na mão. Então é uma solução. Países que tiveram a sua moeda desvalorizada. Os argentinos sabem muito bem como usar Bitcoin. O peso começou a ter desvalorização. Os venezuelanos tiveram um problema grave no país, onde a moeda não valia nada praticamente. Quem tinha o seu dinheiro em Bitcoin, teve o seu dinheiro protegido. Por quê? Ele pega esse Bitcoin, vende, converte ele para dólar. Tem dólares, um dinheiro mais forte do que o dinheiro do país. Isso pode acontecer com o nosso país também. Então assim, é uma solução para vários lugares. Então tem o El Salvador como moeda oficial do país, o Bitcoin. Hoje você tem grandes fundos de investimento, falando de pessoas trilionárias. Um fundo trilionário, ele não cai num golpezinho de pirâmide. Ele não cai num golpezinho de aposta esportiva. Esses caras, eles dominam o mercado. Eles mandam e desmandam. Eles que estão com a caneta lá na ponta assinando. Se eles estão entrando, como vai ser um golpe? Será que todo mundo é besta desse jeito para cair nesse golpe? Então o Satoshi Nakamoto é o maior golpista de todos os tempos. Porque governos, hoje já tem governos escondidos aí comprando criptomoedas. Grandes governos comprando criptomoedas. Tem fundos de investimento com criptomoedas, com Bitcoin. Eu vou falar só de Bitcoin, não vou falar de outras criptos. Porque tem golpes dentro, tem várias criptomoedas que são golpes. Mas o Bitcoin em si, Bitcoin tem fundos comprando, ETFs de Bitcoins, governos comprando, pessoas bilionárias, grandes empresários comprando. Será que esse é o maior golpe de todos os tempos? Se for realmente, vai ficar para a história. Então assim, é fácil a gente pegar uma coisa desconhecida e falar que é golpe. O pior, o que me deixa mais triste, é que o que é golpe, de fato, a pessoa não acredita que é golpe. Ela cai. A pessoa cai num golpe idiota. E o que não é golpe, ela fala que é golpe. Precisa, gente, a gente precisa buscar informação. Hoje tem muita coisa sendo divulgada. A gente precisa ter um filtro. Entender, será que é golpe mesmo? Será que não é? É fácil falar que o Bitcoin é um golpe. Mas quando ele estiver valendo um milhão de reais, a pessoa vai entrar. E aí, já é hora, já é tarde demais. A pessoa lá entrou, a festa já acabou. O pessoal já está ali, já querendo ir embora. E a pessoa está querendo participar da festa. Então assim, a gente tem que fazer um filtro. Eu vejo muita gente caindo em golpe. Tipo assim, eu recebo muito no Instagram. E aqui eu vejo comentários também. O pessoal, ah, eu sou fulano. Eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu sou um trader profissional. Ah, eu tenho um robô aqui que ele opera tantas coisas. Eu consigo transformar mil reais em dez mil reais agora em menos de uma hora. Você me manda a transferência, a pessoa manda o dinheiro. Manda para alguém que ela nunca ouviu. Não sabe nem se essa pessoa existe. Só por conta da conversa. Ah, não. A pessoa fala, meu, não posso perder essa oportunidade. Isso é golpe. Claramente a pessoa cai. Agora, o Bitcoin, que ele é uma moeda, que ele pode ser utilizado como investimento, como uma proteção, não é golpe. Então, continua acreditando que é golpe. Quando valer um milhão, aí a gente conversa novamente. Talvez você queira entrar. E aí, já é tarde demais. Última pergunta do dia. É seguro comprar criptomoedas no Nubank? Aqui eu vou explicar não só o Nubank, mas hoje tem várias contas digitais que você consegue comprar criptos por elas. Boa parte dessas plataformas não vale a pena. Por quê? Você ali só utiliza o dinheiro para a movimentação do mercado. Porque a criptomoeda, quando você compra a criptomoeda pelo Nubank, a criptomoeda não é sua. Ela está com o Nubank. Você não consegue resgatar essa cripto. Você não consegue pegar essa cripto para você. Essa criptomoeda fica ligada ao Nubank. Você só vai... É como se você estivesse só aplicando o seu dinheiro ali. E aí, dependendo da variação do mercado, você pode ter lucro ou prejuízo. Então, isso aqui é só para quem quer fazer movimentação de mercado. Mas até para quem quer fazer a movimentação de mercado, operar no mercado para ganhar ou perder, a pessoa tem uma taxa que ela paga para fazer a compra e a venda. E a taxa do Nubank é mais alta do que de uma corretora, de uma exchange, que é uma corretora de criptomoedas em si. Aqui mesmo eu falo da CoinEx para vocês. A CoinEx tem uma taxa muito menor. Para você ter noção, o Nubank é uma taxa de 0,9% a 1,4% do valor que você está negociando. Então, quanto mais você negociar, menor vai ser a taxa, que é 0,9% é o mínimo e 1,4% é o máximo. Na CoinEx, a taxa é de 0,5%, a mais alta, e a mais baixa é 0,25%. Então, dependendo da negociação que você faz, você vai ter uma taxa de 0,25%. E na CoinEx também tem uma forma de você investir via inteligência artificial, que é um robô que faz a compra e venda automática para você. Ele tem uma composição de criptomoedas nessa carteira, que ela é gerenciada por uma empresa de investimentos, que são analistas que acompanham o mercado de criptomoedas. Então, ali há uma estratégia voltada e é feita de forma automática. Por ali, a taxa é de 1%. Isso que é uma automação de uma inteligência artificial. Então, se você não tem conta na CoinEx, a quinta maior corretora do Brasil, aqui na descrição desse vídeo tem um link. No nosso canal, você vai ganhar R$10,00 no primeiro depósito acima de R$25,00. A CoinEx é uma empresa segura. O dinheiro que está no saldo da conta não é ligado ao patrimônio da empresa. Então, se ela sofreu um ataque hacker, você não é prejudicado, que não é acessado o dinheiro da sua conta. É uma empresa que investe um terço do patrimônio e segurança da informação. E já temos mais de três anos de parceria. Trouxe aqui o CEO da CoinEx, o Zé Arthur, que ele é um economista, por isso que ele veio para esse mercado. Ele viu um grande potencial, ele viu a importância como investimento. Então, é um grande orgulho falar da CoinEx aqui. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Se você quiser também fazer parte, a conta é gratuita. Você não paga para abrir a sua conta, nem para manutenção. Você só vai pagar nas negociações e vale muito a pena, muito melhor do que o Nubank, na minha opinião. Mas aí, cada um vê a praticidade, questões assim. Na minha opinião, não vale a pena pela taxa. E também, se você quiser resgatar essa cripto, você não tem a cripto para você. Na CoinEx, você tem como resgatar, mandar para um wallet. Vamos supor, você quer mandar o dinheiro para um amigo seu nos Estados Unidos. Como você vai mandar pelo Nubank? Não tem como você mandar essa cripto para o Nubank. O Nubank vai ficar com a cripto. Já em uma corretora, você tem como você comprar a cripto, transfere essa cripto para pessoas de outro país, pela corretora tranquilamente. Então é isso aí, gente. Se você ficou com mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Talvez possa virar outros vídeos aqui no canal. Se for um vídeo que vai gerar bastante engajamento, o pessoal vai conseguir tirar as dúvidas, eu posso trazer aqui mais conteúdo para você responder no comentário sobre o mercado de criptomoedas no geral. Eu não sou analista de criptomoedas, sou apenas um simpatizante. E eu também invisto nesse mercado. Então eu vou falar aqui as minhas impressões. Mas não é, na verdade, absoluta. Não dou recomendação de investimento para ninguém, porque eu mesmo estou aprendendo sobre esse mercado. Mas junto com você, eu agradeço ter ficado até o final desse vídeo, te dê sucesso. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Tchau, tchau.